E aí turminha, tudo bem com vocês? Então, para a nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade bem bacana com materiais que eu acho que todo mundo tem dentro de casa alguns pratos eu estou utilizando aqui, se vocês quiserem desenhar o circo e recortar e botar, pode ser também e eu estou utilizando aqui várias bolinhas de pingue-pongue mas se vocês quiserem utilizar outras bolinhas que vocês tem em casa, fazer bolinha de papel fiquem à vontade, usem a criatividade de vocês Então, como é que vai funcionar essa brincadeira? Nessa brincadeira, a gente vai trabalhar a nossa lateralidade direita e esquerda nossa mão e a nossa outra mão vamos utilizar bastante percepção, memória e fazer os movimentos porque como é que vai funcionar? Vocês podem chamar o papai, a mamãe, a família inteira para brincar Vamos pessoal, eu estou utilizando aqui quatro pratos dois vão ser a mão esquerda e dois vão ser a mão direita E aí, como é que vai funcionar? Toda vez que vocês virem um prato sem bolinha, a gente vai fazer um soquinho Então, soco na mão esquerda e esses dois para a mão direita Como se fosse assim, né? Mão esquerda e mão direita Se tiver uma bolinha, a gente vai bater palma Entenderam? Se tiver assim, por exemplo Ó, opa, não é aqui, é assim E aí vocês vão ter que coordenar Se tiver duas bolinhas, é duas palmas E assim vai E aí vocês podem adicionar cada vez mais bolinhas Por exemplo, assim Ó, aqui já tive que pensar, já errei Então vai funcionar assim a brincadeira Ó Entenderam? Ó, nada Soquinho Quatro palmas Um, dois, três, quatro Aqui nada, soco E aqui duas Então assim vai funcionar E vocês podem desafiar o papai, a mamãe Cada um fazer uma sequência E o outro tem que acertar Entenderam? Ó Cada vez de um jeito diferente Não sei Ó Mas o professor erra no final Então atividades que vocês vão ter que prestar bastante atenção Para fazer E são com materiais bem simples Mas é uma atividade muito bacana Com materiais que todo mundo tem em casa Então essa é a nossa aula de hoje De coordenação Espero que vocês gostem, pessoal Tchau, tchau Até a próxima aula